Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Salve família, beleza? Aqui é o Droid, tô dando pra vocês mais um jogo no canal, moleque Só vamos aqui de Force of Freedom, mano Mano, vocês tão ligado que eu jogo demais essa parada aqui, eu sempre trago pro canal, né mano? Porque eu curto pra caramba, apesar de eu não conseguir evoluir meu personagem e tudo mais, tá ligado? Mas enfim, mano, a gente já tá bem ali, ó A gente foi aqui, passou aqui, agora a gente já tá aqui, mano Mas enfim, mano, a gente precisa mudar um monte de coisa aqui ainda A gente tem que jogar pra caramba, bora lá então partir pra uma partida aqui Vamos ver, mano, se a gente cai algum, sei lá, mapa novo aqui, alguma coisa Não sei se teve alguma atualização recentemente ou não Porém, mano, só vamos E é legal que os caras possam aí cada vez mais atualizar mais mapas, né mano? Quando ficar sempre enjoativo, né mano? Mesmo mapa, enfim Eu acho que quanto mais mapa trazer, melhor, né rapaziada? Então só vamos aqui Mesma parada aqui, mano O cara já correu aqui, vamos Correr também Mano, eu sou o sniper da parada, então eu tenho que ficar ligeiro, tá ligado? Bom, se tem casinha pra lá é porque tem como ir pra lá, né mano? Eu não tenho como Opa, deu um BO aqui, mas já reconectou Bom, até agora nada, tá tudo tranquilo por enquanto A gente tá aqui bem Aqui não, acho que aqui é a parada Aqui é a parada, moleque Olha lá, ó Ah não, mano Vamos concentrar aqui Boa, mano Ah, velho Sacanagem, mano Dessa vez ele acertou, pegou em cheio, mano Mas beleza, rapaziada Vamos esperar aqui, né mano? Ver que pega aqui Tá 4x4, aí Tá no empate Sniper embaçado, mano Sniper embaçado É porque assim, né É verdade, galera Que é o seguinte, mano Como a gente joga essa parada aqui A gente não tem contato entre um e o outro Então o que acontece, mano? A gente tem dificuldade O certo é montar uma equipe e jogar com tática, com técnica, né mano? Não ficar jogando na loucura, tá ligado? Tipo assim, põe a sniper em ponto estratégico e colocar os jogadores em ponto estratégico Pra poder vencer a batalha, mano Mas Como a gente A maioria da galera que tá jogando isso aqui É tudo gringo, tá ligado? A maioria é gringo Então não tem muito o que fazer, mano A gente tem que Ficar aqui, né Olha o cara na frente aí, mano 3x2, mano Olha o cara 3x2 aí, mano Vamos lá O time inimigo que capturou a bandeira Vamos ver, mano O que dá, né Olha o sniper lá, mano Você viu, mano Só o brilho da luneta do cara, mano É complicado, rapaziada Caiu mais um, mano Só falta um É só o sniper lá em cima, mano É só o sniper lá em cima, mano Dura se o cara não tiver de sniper Não vai dar bom, mano Não vai dar bom, mano Faltar um minuto ainda Vamos ver, mano Vamos ver Ah, pegou, mano Aí sim, rapaziada A vitória do time aí, então Deu bom, mano Deu bom Conseguiu guardar a bandeira E eliminou ali o adversário, mano Muito bom Conseguiu matar todos os oponentes ali Então vitória aí A gente vai conseguir agora aumentar aqui um pouquinho o nível, né, mano Vamos apertar aqui, beleza Tem que bater Tem que chegar no 100 ali pra poder subir Mas vamos continuando aqui, então E bora lá, mano Bora lá Ah Jogar aqui mais uma partida Junto com vocês Só vamos, mano Force of Freedom Um jogo muito top pra você baixar aí E jogar também, mano E bora, rapaziada Tirar um lazer aqui mais uma vez Vamos ver se a gente consegue vencer dessa vez Pelo menos não morra, né, mano Porque tá muito difícil aí Tá dando muito ruim pra mim, tá ligado Tipo assim, mano Sou ruim, na verdade Não é que tá dando ruim Ah, rapaziada Vamos lá Tá vendo, mano É tudo americano Americanos são soldados, na verdade, né Os soldados são americanos Mas a galera aqui Deixa eu ver Difícil Alinar Cara, dificilmente, mano Você vai achar alguém BR aqui, mano Seria legal se tivesse o BR aqui Mas Difícil Será que sobe aqui, mano? Não sobe, mano Ó Senão já ia subir ali Naquela quebrada ali Tentar fazer essa caminhada por trás aqui Tá ligado? Enquanto a galera vai pela frente ali Vamos ver, mano Tem que ter ponto estratégico, mano Pra gente ficar com bastante visão aí do oponente E a gente tentar vencer a batalha, tá ligado? Então a gente tem que O que é aqui, mano? Ali tá a bandeira Pô, mano De tudo de uma volta O cara só veio por ali Pronto, mano Resolveu tudo Vamos subir aqui Vou dar a volta por aqui, mano Que eu vou tentar pegar esses caras Um pouco estratégico aqui, ó Opa Vamos aqui Vambora, mano Caramba, né? Já perdeu Corre, mano Corre Vixe, mano Ah, não Não é hora de dar B.O., mano Com o cara ali Mano, sniper é muito ruim por isso, mano Sniper é complicado, mano É complicado Bom, tá 4x2 Provavelmente a gente não vai conseguir vencer essa batalha Porque os caras estão na frente, mano Sniper é seu problema Os caras devem disponibilizar, tipo, duas armas, tá ligado? Tipo, o cara tá pelo menos com uma pistola, né, mano Acho que Dá uma ideia já pra galera aí, mano Ó, com uma pistola Alguma coisa de diferente O cara não tem só essa opção Porque ele fica meio bloqueado O cara tá próximo Não, o cara é sniper aqui no caso, parece, né? E como ele tá próximo, mano Não tem como ele revidar Ele é sniper, mano O tiro dele é picado É um tiro só, tá ligado? Enquanto o cara consegue dar mais tiros Então ele praticamente não tem muito o que fazer, mano Ele tá tentando fugir aqui, ó Mas você tá vendo que não tem muito o que fazer, mano Ixi, esse cara tá na vantagem, mano Esse cara tá na vantagem 4x2, né, mano Acho que agora ficou só um Sozinho o cara não vai conseguir praticamente nada Porque é impossível, né, mano Você vencer de 4 E... Vencer 4... 4 caras aí contra Não tem como Ó, os caras já dominou a bandeira O que ele pode fazer é não morrer Porém ainda vai... Não vai ter jeito, né, mano Ele vai perder Os caras soltarem o avião aí Ele já vai conseguir identificar o local dele, mano Vocês verem que o gráfico, mano É muito top, né, mano É um gráfico muito top, mano Bom, tá acabando aí Vocês viram que é... Parece que é 5 minutos, né, mano Que tempo pra poder fazer isso Ó, os caras tudo lá na bandeira, mano Nossa, o Bruno que ele vai dar o tiro Ele vai avisar, mano Ó, levou um Levou um, mano Deu um tiro certeiro, moleque Cara, ele tem... Ele tá com uma estratégia muito boa Porém, não tem como vencer mesmo Mas tá bom, cara Eu acho que ele conseguiu fazer aí... Beleza, os caras venceram aí, né Porque eles ficaram lá Roubaram a bandeira E ficaram pelo objetivo que tinha que ficar Mas vocês viram aí, mano Que deu muito bom O cara conseguiu fazer ali Algo bem interessante Conseguiu ali... Mano, perdi ponto, cara Que sacanagem Bacana A gente... Venceu uma, perdeu a outra Né, mas assim... Quanto mais vocês quiserem Que a gente traga Vídeo no canal aqui Mas a gente vai trazer Beleza, então... Pedir pra galera aí, mano Quem quiser que eu tragar mais Force of Redunk aqui no canal Deixe nos comentários, mano Comentem muito aí nos comentários Comentem qualquer coisa, mano Comentem tipo assim Bom dia, boa tarde, boa noite Eu gosto de Nescau Eu gosto de Tubaína Sei lá, mano Tá ligado? Tipo uma parada aí Pra poder ajudar aí o canal Beleza? Então, é... Deixe o seu like Ative o sininho Pra receber as notificações Se inscreva no canal É muito importante Comente qualquer coisa aí Tá ligado? Pra fortalecer cada vez mais o canal Meta 2K Até o final do ano É nós, tamo junto Partiu Até o próximo vídeo Fui! Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço, família Valeu!